Música A Brian funciona desde 2003 aqui no Alecrim e tem o objetivo de transformar vidas. Aqui são oferecidos cursos de pintura em tecido, de manicure, pedicure, entre outros. Mas atualmente eles estão fazendo uma campanha de doação de instrumentos musicais para a oficina de música. E eu vou conversar com a presidente da associação, Francisca Sales. Sales, a Abrair tem uma missão importantíssima aqui no Alecrim, comunidade Guarita. Mas hoje vocês estão precisando de doações para iniciar o curso de música? Sim, estamos aqui precisando de instrumentos musicais, de percussão. É um projeto que estamos iniciando este ano, muito importante aqui para a comunidade, para crianças, para jovens. E precisamos desses instrumentos. Já compramos alguns com rifas, com feijoada. O que, nas nossas possibilidades, também tem o nosso bazar, também está contribuindo o bazar também. E aqui a nossa associação, ela funciona com doações. Tudo que aqui temos, aqui dentro da Abrair, é uma associação beneficente. Raimunda Rodrigues é o nome da minha mãe. E ela funciona desde 2003. E é uma associação que beneficia aqui a comunidade do bairro de São José, que é a antiga Guarita. Que é um bairro carente. E ela está atuando aqui com esse objetivo de ajudar. E precisamos de ajuda de todos. da comunidade, de empresários, você é empresário, que tem aí, que está pensando em ajudar uma instituição. Venha aqui na associação Nabrair, venha conhecer a nossa associação, que ela está de portas abertas para vocês. Que é muito bom esse projeto. É de amor, é de dedicação, esse trabalho voluntário. É um trabalho que é de amor. Quem trabalha nesses projetos é de amor mesmo. E quem quiser doar, como faz? Tem que vir até a Abrair, pode ligar para alguém. Como pode fazer para doar, para ajudar vocês? Pode vir diretamente aqui na associação Nabrair. E também pode procurar. Tem o número 988-75-7015, é meu número. Tem o WhatsApp. Pode me procurar. Também tem o professor voluntário aqui, já. Está nesse projeto. Estamos empenhados mesmo. Porque é um projeto que nasceu para ficar. Cada equipamento desse não é barato. Eu vou conversar com o professor voluntário do projeto de música aqui da Abrair. Professor, é caro esses equipamentos. É importante que as pessoas doem para que esse projeto caminhe? Exatamente. Como a ONG já passa por diversos anos, dependendo das doações, os nossos instrumentos não custam baratos. Na verdade, como dependemos de doações, a gente está tirando de oficinas que a gente faz aqui, que vende. Porque somente esse instrumento aqui, ele custou 350 reais para a nossa organização, para a nossa ONG. Quer dizer, a gente abraçou a oficina e nós queremos mostrar à comunidade, porque esta oficina é muito importante para a inclusão, não só da criança, mas do adolescente, nas ações sociais. E, com isso, eu quero mostrar que essas crianças vão sair daqui do bairro, vão levar o nome do bairro, o nome da associação adiante. Dependemos muito da doação. Nós estamos com instrumentos que a gente não tem pé, não temos talabarde, então a gente está usando bancos, colocando as cadeiras em cima para poder as crianças participarem. Porque, inclusive, são muitas as crianças que vêm para cá. Infelizmente, poucos são os instrumentos. Em média, quantos alunos hoje vocês estão podendo atender e qual seria a quantidade suficiente de equipamentos, quais são esses equipamentos que as pessoas podem doar? Quem sabe alguém tem um equipamento em casa, não está mais utilizando e pode trazer para cá. Qual é o equipamento mais, os equipamentos que vocês mais precisam? Hoje nós temos um número de 12 crianças, a minha meta é 30 crianças, isso crianças, adolescentes, pessoas da comunidade que queiram participar. Então, nós hoje só temos 5 ou 6 instrumentos para estas 12 crianças. A gente depende muito de instrumentos, mas não precisam ser somente instrumentos percussivos, porque essa percussão é início. Mas nós vamos precisar de pessoas de doações, de teclado, de violão, de um sax. Isso, claro, logicamente, que mais adiante. Hoje seria percussão. Então, aquela pessoa que tiver um instrumento em casa, não usa. Poxa, pode trazer, a gente aceita com o coração aberto, surdo, surdão, repique, timbal. Nós estamos precisando de um timbal e não temos. E eu estou querendo, já tem uma pessoa preparada para dar aula do timbal, mas não temos o instrumento. Então, dessa forma, a gente não pode ainda iniciar com o timbal. E eu, em meta, a minha meta é, daqui a 6 meses, levar a equipe, já totalmente treinada, para shows. Shows infantis, é claro, shows nas escolas. Se a prefeitura quiser nos apoiar, adoraremos que a gente vai fazer a inclusão dessa turma nos shows, em diversas comunidades. Não só aqui na nossa, é claro, porque a minha intenção é abrir os olhos da comunidade e da população de Natal, do Rio Grande do Norte. Mais uma coisa, essas crianças, a gente simplesmente não chama as crianças, ou a criança vem aqui e participa, como a ONG é uma coisa assim, já iniciada em 2003. Então, as crianças vêm aqui, elas fazem o cadastro, tem o acompanhamento do pai e da mãe. Nós temos, mensalmente, nós vamos chamar os pais agora, para o próximo mês, mas mensalmente a gente faz a reunião com pais, com mãe, com o responsável pelas crianças, acompanhamento da escola, porque eu exijo que a criança, o pai ou a mãe, tragam uma declaração escolar, porque isso é muito importante, porque não é apenas entrar no grupo, tocar e sair na rua e dizer, ah, eu sou músico. Não, porque nós daremos o certificado de músico para cada um dos componentes. Salles, ela tem uma senhora que fez um curso aqui de cuidador de idosos, e ela foi para Portugal, e com esse certificado, ela incluiu-se no trabalho lá. Quer dizer, esta é a minha meta também, com os meus alunos. É um trabalho muito bacana, vocês estão de parabéns. Quando acontecem as aulas, o horário, as crianças que quiserem participar, é só procurar aqui a Abrairão? Pois é, as aulas aqui, elas são aos sábados, e iniciam das 14 às 17 horas. Com certeza, as crianças que quiserem participar, os adolescentes que quiserem participar, eles bastam vir, faz a sua inscrição, traz a sua identidade, RG, CPF, que é para a gente comprovar que aquela criança já é uma cidadã, né? A criança, na verdade, ao nascer, torna-se cidadão a partir do momento que é documentado. Então, nós exigimos esta documentação, porque é um projeto para uma ação social. Então, é necessário que a criança seja representada como um cidadão. Quais são os cursos que vocês oferecem hoje? Temos o curso de cuidador de idosos, temos de oficina de artesanato, de pinturas, de tecido, apliquei, tudo dentro do artesanato. E também temos corte de cabelo, corte de costura, manicure e formática básica. Música Todo esse trabalho de artesanato é desenvolvido pela Maria Cleide, ela é uma das voluntárias aqui da Abrairão, Maria Cleide. Quais os cursos que você oferece aqui na Abrairão? O curso, eu apliquei. Quem quiser participar do curso, como funciona? Tem que vir aqui, quais são os dias? Nas sextas-feiras. Você desenvolveu um trabalho aqui há quanto tempo e como foi sua trajetória, né? Você vem de outro município, me explica. Eu agora, por enquanto, eu moro aqui, mas eu morava em Guamaré, eu dava curso lá. Mas você gostaria de oferecer outros cursos, quais cursos seriam? O que eu queria oferecer cursos aqui na Abrairão é curso de palha de carnaúba, que é muito importante. Agora, é o valor para a gente trazer de lá para cá, né? Tem que levar o carro para trazer a palha de carnaúba, que eu tenho donde arrumar. Você também tem palestras, principalmente da saúde voltada para a mulher, né? Uma parceria com a unidade de saúde. Essas palestras ocorrem semanalmente? Como funciona? Essas palestras, elas funcionam, assim, de dois em dois meses, três meses. Pode ser de um mês, porque quando nós vemos que é uma palestra que vai crescer a comunidade para mulheres, fazemos de 15 em 15 dias. Também temos o Mesa Brasil, fala sobre como manusear os alimentos. Transformar a vida. A gente vê que tem mulheres que estão em casa, sem ter uma atividade, acabam vindo para cá aprendendo. Crianças também, como você vê essa missão da Abrairão de transformar as vidas? É verdade, que é um trabalho de transformar vidas, porque tem mulheres que ficam, né? Artesãs aqui da comunidade também, ficam ansiosas, sem saber o que fazerem. E elas vêm para cá, aprendem o seu artesanato e ganham o seu dinheiro, né? E elas começam, é uma atividade que elas crescem até na sua vida, em casa. Estão tão ansiosas, tão preocupadas, familiar. E elas aqui ficam fazendo seus artesanatos e é bom para elas. Ok, Salles. Parabéns pelo projeto. Então, quem quiser doar, é só procurar a Abrairão. Está aqui também o número do telefone da Salles, que é a presidente. Essas são imagens de Denilson Tavares e Judson Costa. Ana Paula Silva, para o Felicidade, gente. E aí E aí